Oi, gente! Oi, amor de casal, tudo bem? Tudo bem! Com licença, picanha! É, obrigada! É? Não quer por quê? E eu tô comendo patata? Não, mas vem nós o Arcaria, que eu sou pra comer batata, pastel, polenta... Por que não vai no McDonald's? Hein? Tem uma feirinha ali de pastel e calcicano, por que não foi não, entendeu? O que é que... Se é pra comer, você vai ficar em casa. Batata frita, pastel, a gente faz e come em casa no final de semana. Oi? Ele come, ele come, ele come. Olha aqui meu prato. Mas pra você eu não vou dar nada. Era pra ela. Tchau e obrigado.